O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, para ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. O que teve por ele, são todas as forças. Boa noite!